Oi pessoal, Fabio Marques aqui. Eu havia feito esse vídeo ontem, no final da tarde, e achei bonito. Mas olha agora, 8 horas da manhã aqui em Budapeste, com o sol batendo de frente ali com o Palácio de Buda. Olha que incrível esta imagem. Olha que lindo isso. Ali você tem a Ponte das Cadenas, o Rio Danúbio aqui, e o Palácio de Buda ali na frente, totalmente iluminado, com a luz natural do sol esta manhã. Espetacular esta imagem aqui do apartamento meu em Budapeste, aqui onde eu estou hospedado. Um ótimo dia para vocês, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas aqui é de manhã, então... Se você assistir de manhã, é um ótimo dia com esta imagem do Castelo de Buda, direto de Budapeste. Um abraço, tchau!